O meu bem Se eu entendesse o quanto eu sou por você viver eu sei que gostaria que sofresse a dor que meu peito sente Vou continuar sofrendo neste mundo de emoção por amar quem não me quer padece meu coração Neste mundo de amargura sou um grande soltador e não sei como fazer para esquecer o grande amor Não consigo te esquecer em nenhum momento sequer Não sei porque sofro tanto por amar esta mulher Entreguei meu coração a uma pessoa errada Entreguei tudo ela, mas foi minha perdição Entreguei tudo ela, mas foi minha perdição Entreguei tudo ela, mas foi minha perdição